Olá, meus amores, é tudo bom? Hoje nós podemos estar começando a nossa atividade. Vamos lá, gente! Na primeira questão, eu cobrei o quê? Sobre usar de ferro, certo? Então, vamos analisar cada dessas alternativas e ver qual se aconteceu se cada usar de ferro, né? Porque ele está empregado, certo? Eu dei um exemplo para vocês, talvez ele viaja. Então, esse talvez aqui dá o quê? A ideia de querer de dúvida, certo? A ideia de dúvida. Letra A. Não virei ao passeio. Gente, esse tom aqui, nós já sabemos o que é a ideia de negação. Certo? B. Glócio de quem fala bem. Gente, quem fala bem é o modo. Certo? A ideia de negação. Sim, posso ir com você. Esse aqui é o que? A ideia de afirmação. Amanhã, levarei os livros. Gente, amanhã, amanhã dá a ideia de o quê? Tempo. Adverter, tempo. Vim com o ninho lá na árvore. Gente, esse lá, lá dá a ideia de o quê? De lugar. Chegamos muito tarde para a aula, gente. Muito. Quer dizer o quê, gente? Adverter, intensidade. Esse mundo aqui, ele vai intensificando tarde, certo? Então, adverter, intensidade. Segunda questão, comprei nas práticas, com o adverbe, feitos, com o pai. Então, aqui na primeira, na letra B, de um adverbe, demônomo, certo? Então, as meninas não estarão bem e eu botei bade, mal, porque vocês podem ter colocado outro adverbe, certo? Então, eu botei bem e mal também, certo? Aqui, na letra B, de um adverbe, demônomo, certo? Então, gente, um adverbe, demônomo, lembros, um trecho sobre o Pantanal. Quando ele fala lembros aqui, gente, quer ver que estava passado. Então, ontem, lembros, um trecho sobre o Pantanal, certo? Por exemplo, se você quiser colocar, gente, pela manhã, lembros, um trecho sobre o Pantanal, também estava correto, certo? O medo, demônomo, atingindo, na letra C, do vídeo, um adverbe, demônomo, negação. O medo, demônomo, não sabe como perder o dinheiro. O adverbe, não. E, na letra D, o adverbe, demônomo, intensidade. Qual é, gente? Qual é, muito tarde. Vocês podem recolocar no outro. O outro dia colocou esse, tá bom? Muito tarde. Na letra D, o adverbe de dúvida, gente, talvez o vovô não queira viajar, certo? Então, talvez o vovô não queira viajar, gente, olha, esse talvez é o nosso adverbe de dúvida. Eles estavam, aqui eu vou pedir uma adverbe de intensidade, bastante agitados. Vocês podem ter colocado muito agitados, certo? Que seja adverbe de intensidade, pode ter sido qualquer outro, certo? Aqui, gente, nós vamos adicionar usar o emprego do mal com o u e mal com o e. Não é que essa questão, você, ó, é cobrei o emprego de mal com o e, certo? Gente, aqui, ó, nesse primeiro valorzinho, tá bom? Pode fazer perguntar por que sou tão mal explorado, tá bom? Então, vamos ver qual é a função desse mal aqui, aqui. Na terceira questão, faz o seguinte, ó, no primeiro valor, a palavra não é escrita com o e no final. Pode ser o antônimo, gente, é o quê? Bem, né? E qual é o tônimo de mal com o, né? Bom, é isso? Quais a questão desse contexto? O mal é o substantivo, o adjetivo ou o adverbe? Gente, é o quê? Uma adverbe. Vamos lembrar de fazer o quê? A substituição por bem. Poder esse substituir de pé, claro, porque sou tão bem explorado, certo? Se é possível essa substituição por bem, nós já sabemos que vai ser o quê? Uma adverbe, certo? Que esse substituir seria expresso nesse contexto. Tem que colocar módulo ou formação? Que é a substituir de módulo. Aqui, gente, eu coloquei essa questão que é referente ao gênero textual, o cartaz. Isso? Vamos lá. Lê o cartaz e responde a questão 6 a 9. Na sexta questão, diz o seguinte, esse cartaz é uma publicidade. Vamos lembrar, gente, os cartazes, ele vai educar o quê? Na esfera da publicidade, não é isso? O cartaz, o que a gente tem estudado, cuja finalidade é informar as pessoas, sensibilizá-las sobre determinado assunto. O cartaz de estudo foi criado pelo cartaz de virado, aprendido, da prefeitura do Rio de Janeiro. Qual a finalidade dos cartazes, gente? É o quê? Conscientizar as pessoas para que não usem drogas. Gente, tá vendo o fato aqui, gente? Não há drogas, certo? Então, o que é o objetivo? Conscientizar as pessoas para que não usem drogas, certo? Na sétima questão, que tipo de público vai ficar prestes para atender atingir? Gente, eu botei aqui os jovens, mas vocês podem ter que colocar o público em geral, os adorantes, sem comentes, tá bom? Então, considerando a entidade responsável pelo cartaz e a finalidade que você tem visto com ele, onde você acha que esse cartaz deve ser africçado para que atinhe seu objetivo, gente, ó, em praças públicas, escolas e ônibus. Mas, como você falou, hoje em dia, ele pode estar nos meios de comunicação, na internet, ele pode estar em sites, em blogs, certo? Nas redes sociais. Mas, agora, gente, na prova, façam a análise, a análise das orações de acendimento. Quais são as orações? É a letra A, no dia seguinte, cada aluno deu a sua redação. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar o quê? O sujeito, o predicado, é cada função deles dentro da oração, tá bom? Então, qual é o meu sujeito? Cada aluno. Qual é o meu predicado? No dia seguinte, ele deu a redação, certo? Predicado. Aí, o sujeito, cada aluno, cada aluno, todo sujeito, aluno, vamos lembrar, gente, o núcleo vai ter sempre a palavra mais importante, mais significativa. E a classificação, sujeito simples, porque ele expressa uma oração. O predicado, leu sua redação em dois verbos, certo? Então, na ordem do seguinte, leu a sua redação. O núcleo, leu, e a classificação, o predicado verbal. Gente, nessa B, que eu coloco ela, é só para a gente ver a diferença de predicado verbal e predicado nominal. Mas eu vou falar, eu não vou colocar o predicado nominal na prova, se eu predicado verbal, certo? Então, eles ficaram com C. Gente, eles ficaram com C. O predicado verbal, certo? Aqui não é um verbo que diz de ação, certo? Então, vamos lá. Qual o meu sujeito? Elas. Qual o meu predicado? O predicado com C. O sujeito, elas, o núcleo, elas. E a classificação, sujeito simples, porque ele expressa lá na C. E o predicado, o predicado com C. Qual o núcleo desse predicado, gente? Com C. A diferença, gente, ó, no predicado verbal, nós, nessa interoração, o núcleo do predicado, ele vai ser sempre um verbo, certo? Porque ele está indicando com a ação. Já aqui no predicado nominal, o verbo é uma indicação. Então, o núcleo vai ser o quê? Com C. 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 E a classificação nominal. Qual o meu sujeito, eu não vou contar na prova nominal, certo? Leia o artigo abaixo, que é a segunda questão, 10 a 13. Vamos lá, gente, ó. É, observe as frases. Fui assaltado e eu me mudei estar aqui ontem, certo? Então, vamos observar essas frases aqui. Fui assaltado e me mudei ontem. Bem, essas frases possuem o sujeito com a mesma classificação e justifique, é, como falei, gente. Não. Por quê, gente, ó? Fui assaltado, na primeira sujeita é decidencial. Por que é decidencial? É o outro, gente. E, nós vamos identificar que é o sujeito. Eu, bem aqui, ó. Por causa do verbo. Eu fui assaltado, certo? Então, pela decidencial verbal, eu identifico o sujeito, certo? Então, é o que? O sujeito decidencial foi o oculto eu. E na segunda, eu mudei estar aqui ontem. O sujeito já havia expresso, eu, certo? Então, aqui é o sujeito simples. Vamos lembrar, gente. Não, na primeira, o sujeito é decidencial, oculto. Eu, como venho, espesso do verbo, decidencial verbal. E na segunda, o sujeito é simples. Porque vem a expressão, eu mudei daqui ontem, tá bom? No balcão, no segundo quadril, foi empregado, de forma verbal, levado. Em que pessoa, que número eu quero estar? A gente está na terceira pessoa do plural, certo? Então, a gente pega o último, eu estou na terceira pessoa do plural, mas é a terceira pessoa do plural, certo? Eu digito que é lá, terceira pessoa do plural, levado a terceira pessoa do plural, tá bom? Esse verbo se refere ao sujeito já mencionado anteriormente, não, certo? Não, quando ele fala assim, gente, ó, levaram todos os meus órgãos. Quando ele dizem levaram todos os meus órgãos, aqui não, não pega que ele não tenha nenhum mês. Porque aqui já vê que eu fui a salvação do sujeito e me levaram aqui, nós não sabemos quem foi, certo? Quem foi, foi alguém, mas não sabemos quem, certo? Nesse contexto, o sujeito é descrificado, foi determinado, justifica sua resposta. É o sujeito que ele é determinado, porque ele não perdeu, levaram, não sabemos quem foi, certo? E não levaram, não sabemos quem foi, se foi eles, se foi alunos, certo? É indeterminado, certo? Pois não foi mencionado até o tempo, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa correção, um abraço.